Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carmel, é um prazer enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, então saiba que eu sou um músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. Meu amigo Helder Seródio me mandou várias sugestões que eu tô fazendo ao longo das semanas aqui. E a de hoje é a música Chiclete, com a banda Taxi. Se prepara aí que o vídeo já vai começar, já pega uma bebida bem gostosa. Já vai compartilhando também esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Assim a galera vem conhecer o canal do Johnny do Carmel e vem se apaixonar pela boa música do mundo inteiro. Então, vem reagir comigo! Chiclete A gente vê como uma chiclete Que se aprova, mastiga e deita fora se demora Como esta música é produto acabado Da sociedade de consumo imediato Como tudo o que se comete nesta vida chiclete É uma música bem característica dos anos 80, né? Ela mistura um pouquinho de rock com o ska, com o reggae mais acelerado, né? Aquela batida Pem, 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 pem Muito boa, cara! E é uma letra inteligente, né? Eu tava pensando pelo nome da música e a gente não sabe muito bem o que vem, né? E é uma música que tem certa crítica social interessante pra caramba, cara! Nos anos 80 isso não era muito comum Eram poucas bandas, poucos grupos, poucos artistas Que costumavam fazer um tipo de letra com uma crítica social um pouco mais afincada Aqui no Brasil não teve tantas, não Não sei como é em Portugal Você pode me falar, né, meu amigo? Porque eu tô aqui também pra aprender, né? Tô conhecendo a música portuguesa aos pouquinhos, de pedacinho em pedacinho A gente chega lá e a cada pedacinho que eu conheço Eu me apaixono mais Como pela banda Táxi Aqui Que é muito boa Os caras são bons, cara! Mas eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco Para que tudo continue sem parar Fundamental levar a vida a avançar Nesta vida que tanto promete Chiclet 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 E aí Se inscreva no canal. E como tudo que é a coisa que promete, a gente vê é como uma chiclete, que se prova, mastiga e deita fora se demora. Como esta música é produto acabado, da sociedade de consumo imediato, como tudo que se promete nesta vida chiclete. É muito bom, cara. Eu gostei dessa guitarra, cara. O solo da guitarra é bom, é equilibradinho, não é aquela coisa pesada, agressiva, né? Apesar de quando é agressivo eu gosto também, eu não tenho preconceito nenhum com isso. Mas é uma música que não pede isso, né? Eles tiveram um bom senso de colocar um solo equilibradinho, bonitinho, gostoso, né? Uma música pra você ouvir, eu imagino, cara. E como por ela ser de um ritmo bem dançante também, essa música deve ter feito um sucesso nas pistas de dança lá de Portugal, que não deve ser brincadeira, né? Olha, eu tô aqui que eu não consigo parar, eu tô me mexendo ouvindo. É uma música que pega a gente, cara. É legal pra caramba. Gruda que nem chiclete. É legal pra caramba. E de repente ela vira um new wave, ela sai daquele ska, vira aquele new wave, aquela, que tem aquela característica de baixo paletado, tom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom, aquele pós-punk, sabe? Aquele som é muito anos 80 isso aqui, cara. É uma delícia, é uma época boa, viu? Música Música Cara, é uma música técnica. Você reparou na bateria dela? Como ela vai sendo construída ao longo da música? Ela varia pra caramba. Crédito total pro baterista. Música sensacional, cara. Animada, divertida. É uma música pra cima. Dá vontade de escutar de novo. Ela gruda aquele chiclete, velho. Não tem como. É incrível. Adorei, meu amigo. Adorei. Muito boa. É o Terceiro Odio. Mandou bem, cara. Essa daqui eu gostei pra caramba, viu? Tô curioso pra ver o resto. Ainda tem mais algumas aí. Aposto que agora você se inscreveu no canal. Não se inscreveu não? Não? Então se inscreva, meu amigo. Essa é a hora. Tem um botãozinho aqui embaixo. É de graça. E você se inscrevendo, você vai receber as melhores músicas do planeta inteiro. Direto nas suas notificações aí. Vai chegar pra você. Nem vai precisar fazer nada. Vai vir até você. Então se inscreva. Não perca tempo. Vai lá. Te vejo no próximo vídeo, meu amigo. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Fui!